Olá, Álvaro Emerson, direto da redação do Portal Alagoas NT para o programa Tribuna Livre. Um forte abraço para você que está sempre ligado com a gente aqui no programa direto da redação. Vamos de informações e notícias para você ficar bem informado. E a gente já começa com essa daqui, olha. O adolescente acusado de matar vigilante se apresenta à polícia e confessa crime. O homicídio aconteceu na última segunda-feira. Outros detalhes, Portal Alagoas NT. Homem é assassinado a tiros próximo ao mercado público. Antes de fugir, os criminosos levaram ainda uma corrente que estava no pescoço da vítima. Todos os detalhes no Portal Alagoas NT. Polícia faz reconstituição de acidente com ônibus de Alagoas, que matou 19 pessoas em Minas Gerais. Segundo dados da PC, a reconstituição tem o intuito de esclarecer os aspectos do desastre. Mais detalhes, Portal Alagoas NT. Trabalhadores ficam feridos em desabamento de laje que estavam construindo em Maceió. Segundo os bombeiros, cinco trabalhadores estavam concretando a laje. Três deles caíram no momento que a estrutura desabou e os outros dois conseguiram se segurar. Outros detalhes, Portal Alagoas NT. Agora vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com outros detalhes. Localizado em São Miguel dos Campos, Alagoas, o residencial Monte Belo comporta tudo o que você sonha e espera para viver com comodidade, bem-estar e segurança. Equipado com piscinas adulto e infantil, campus society, quadra poliesportiva, academia, brinquedoteca e sala de jogos. Conta também com um lindo lago, mirante, parque, igreja e área gourmet. Tudo para você aproveitar com sua família e amigos. Aqui o bem-estar e a segurança caminham junto à natureza. Agende uma visita e conheça o Monte Belo Residencial. Muito bem, estamos de volta e a gente já traz informação quentíssima para você. Olha só, homens são executados em ponto de táxi no Vigel do Lago. Dupla foi morta com tiros na cabeça. Autores dos crimes ainda não foram identificados. Olha que situação. Mais detalhes, Portal Alagoas NT. Porta-voz da PM do Rio de Janeiro é exonerada do cargo após vídeo com ataques à jornalista. Entidades de classe repudiaram vídeo com ataques. Outros detalhes, Portal Alagoas NT. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, homem de 31 anos é morto a tiros em Arapiraca. Apesar do fato, motivação para o crime é desconhecida. Ninguém foi preso. Outros detalhes, Portal Alagoas NT. Muito bem, agora nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já. Localizado em São Miguel dos Campos, Alagoas, o residencial Monte Belo comporta tudo o que você sonha e espera para viver com comodidade, bem-estar e segurança. Equipado com piscinas adulto e infantil, campus society, quadra poliesportiva, academia, brinquedoteca e sala de jogos. Conta também com um lindo lago, mirante, parque, igreja e área gourmet. Tudo para você aproveitar com sua família e amigos. Aqui o bem-estar e a segurança caminham junto à natureza. Agende uma visita e conheça o Monte Belo Residencial. 82-981-79-7190. WhatsApp. Muito bem, estamos de volta. Foi bom demais estar na sua companhia. Agradabilíssima. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Volto com você, Álvaro, direto da redação ao programa Tribuna Livre. Tchau. Tchau.